Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês um peso de porta de Papai Noel super fofinho pra esse nosso especial de Natal. Espero muito que vocês gostem, continue assistindo o vídeo, se não é inscrito, já se inscreve pra acompanhar sempre as novidades e vamos aprender como que faz esse peso de porta. Você vai precisar de tecidos da cor da sua preferência, tecido branco pra poder fazer o rosto e o corpo do Papai Noel, laços e enfeites de Natal, manta acrílica, areia, caixinhas e cola quente. Eu cortei um quadrado de 38 cm por 38 cm e vou dobrar ao meio, vou cortar esse bico arredondando pra poder fazer esse quadrado virar um círculo. Depois de cortar, eu vou dobrar as bordas e vou colar com a cola quente de fora a fora. Passei uma linha na agulha, dei nozinho na ponta pra não escapar e vou fazendo um vai em volta de fora a fora em todo o círculo. Coloquei dentro da sacola areia, se você quiser pode colocar pedra também, vou torcer, virar e dar um nozinho. Vou embrulhar essa sacola com o tecido verde e vou colar com cola quente, pra ficar bem seguro mesmo de não ter perigo de estourar a sacola de areia dentro do saco conforme a gente vai usando. Coloco um pingo de cola quente no fundo e coloco o saco de areia. Vou puxar a linha, puxo bem certinho, pego a fita de cetim, vejo se tá do tamanho certo, passo a cola quente pra poder fixar ela. Depois que tiver fixada a fita de cetim, eu vou cortar a linha e puxar ela pra ela sair toda. Ela serviu apenas pra gente franzir o saco. Vou fixar também o laço. Pra poder fazer a caixinha de presente, eu vou usar essa caixa de remédio, mas você pode usar uma caixa de fósforo, uma caixa de palito, o que você achar. Eu corto assim, do tamanho que eu acho que vai ficar legal, e deixo uma parte maior pra poder dobrar certinho e colar ela pra virar a caixinha. Faço isso em duas caixinhas. Pego o tecido pra poder embrulhar essa caixinha. Cortei um círculo com 4 centímetros e um com 14 centímetros, e vou fazendo assim com a agulha pra poder franzir. Pra fazer o corpo do Papai Noel, eu deixei 15 centímetros de altura e enrolei bastante tecido pra poder sustentar o corpo do Papai Noel. Coloco a cola quente e vou colocar mais um tecido apenas pra finalizar. Passo cola quente, aonde eu quero que o Papai Noel fica. Uma quantidade generosa pra poder segurar, não ter perigo de cair conforme a gente vai usando. Passo mais um pouquinho onde eu acho necessário. E faço a mesma coisa com a cabeça. Passo a cola quente. Seguro um pouquinho. Agora chegou a hora mais gostosa. É a hora de decorar e finalizar o nosso peso de porta. Eu cortei um triângulo com 22 centímetros. Passo cola. Colo certinho. Desviro ele. Com a ajuda de uma tesoura, eu faço a pontinha. Passo cola quente. Colo um pouco de manta acrílica. Com a tesoura, eu vou arredondando pra virar um pompomzinho. Vejo se serve na cabeça. Ok. Passo cola pra poder fixar a toca. Depois de colocar a toca, eu passo de fora a fora uns centímetros de manta acrílica. Eu achei que tava gravando, mas depois na hora de editar não estava gravando. Eu colando a manta acrílica. Mas eu colo ao redor da toca inteira. Cortei um triângulo pra poder fazer a barba do Papai Noel. Vou colar com a cola quente. Se você quiser, também pode fazer a barba com o barbante branco. Eu usei a manta acrílica porque eu achei que ficou bem mais fácil, bem mais rápido de fazer. Vou colar também o nariz. No formato de gotas, eu cortei duas vezes na manta acrílica pra poder fazer o bigode. Dá um efeito 3D maravilhoso. E os olhinhos do Papai Noel, eu vou fazer com uma caneta preta. Pra roupa do Noel, eu cortei 15 centímetros de altura por 32 centímetros de largura. E vou fazendo com a cola quente pequenas preguinhas. Pra hora que a gente colocar no corpo ficar ajeitadinho. Vou colocar cola quente pra poder tampar aquele rolo de tecido. e ninguém saber o que tem por baixo desse corpo. Ajeite certinho a roupinha e começo já a colocar os enfeitinhos de Natal. Vejo certinho onde eu quero cada enfeite. E depois é só passar cola quente pra fixar. E ficou assim o nosso Papai Noel. Fica muito fofinho. Olha só que lindo. Colocar na sua porta de entrada. Ou no quarto, no lugar que você achar melhor. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tente reproduzir na casa de vocês. Se você fizer, tira uma foto, coloca no Instagram. E me marca pra eu poder ver. Um beijo. Se não é inscrito, se inscreve. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.